Se estamos juntos tudo bem Entre família tudo é certo É uma festa todo dia Alegria sem tamanho É o tamanho da Esta é minha família e há sempre espaço pra mais um Como já a sua DSTV Do 1 a 30 de setembro, descodificador HD Mais um mês do pacote família Por apenas 10.500 quesas DSTV, a família mora aqui